ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia apresenta a dupla que armazenava 500 quilos de maconha tipo skunk em um lava-jato na Zona Oeste de Manaus. Sete pessoas são presas na capital acusadas de biopirataria. O homem é assassinado na Zona Oeste de Manaus. O motivo teria sido um acidente de trânsito. Três criminosos são presos e outro morre depois de tiroteio com a polícia na Zona Norte da capital. No Novo Reino, o homem foge e deixa para trás duas bombas. Ele é preso do regime semiaberto e havia acabado de fazer um assalto. E ainda quatro estudantes de uma escola municipal da Zona Oeste de Manaus vão representar o país em uma competição de robótica na Dinamarca. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. A polícia apresentou hoje dois homens responsáveis por meia tonelada de maconha do tipo skunk apreendida nesta segunda-feira na Zona Oeste de Manaus. Toda a droga foi avaliada em dois milhões e meio de reais. Bruno Correia dos Santos e Pedro Galvão de Matos eram monitorados pela polícia havia dez dias. Fizemos uma campana no local e em um momento certo fizemos a abordagem e uma varredura no imóvel. A dupla foi presa na tarde de ontem. Os 500 quilos de maconha foram avaliados em dois milhões e meio de reais. E realmente na parte de trás do imóvel onde foi encontrada essa droga foram realmente localizados esses mais de 400 tabletes, 434 tabletes de entorpecentes. E essa droga está avaliada hoje em dois milhões e meio de reais. De acordo com a polícia, a droga estava escondida no quintal do Lava Jato, na compensa Zona Oeste de Manaus. Bruno e Pedro, eles negam ser os proprietários da mercadoria. Eles não possuem antecedentes criminais. A droga veio do município de Japurá. A dupla presa era responsável por armazenar a maconha que seria distribuída nas bocas de fumo aqui da capital. Foi constatado ali no momento que tinha uma grande quantidade de entorpecentes e que com certeza era a droga que estávamos investigando. Pedro e Bruno foram autuados por tráfico de drogas e vão passar pela audiência de custódia. E um homem de 65 anos morreu depois de ser atropelado na noite de ontem. Foi na Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste de Manaus. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. O engenheiro Florestal e o corretor de imóveis Osmar Brito, Brasil, de 65 anos, morreu atropelado por volta das 7h30 da noite de ontem. Ele estava acompanhado do filho no carro particular da família quando decidiu estacionar o veículo aqui neste posto de combustíveis na Avenida Coronel Teixeira. Logo depois, segundo informações de testemunhas, foi atravessar a avenida fora da faixa de pedestres. Ele ia comprar pão do outro lado da via. Foi neste momento que um carro em alta velocidade atingiu Encheio Osmar. O filho, que estava dentro do carro, viu tudo, saiu desesperado para tentar socorrer o pai. Logo depois, o Samu chegou e levou Osmar para o SPA Joventina Dias, onde ele ainda chegou com vida, mas logo depois faleceu, vítima de múltiplas fraturas. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. A família de Osmar busca por imagens de câmera de segurança que possam ajudar nesta identificação. É bom ressaltar que aqui na Avenida Coronel Teixeira, bem próximo ao acidente, tem uma câmera do CIOPES. Esse caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, mas vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. O homem fugiu e deixou para trás duas bombas no bairro Novo Reino, na zona leste de Manaus. Ele já cumpria a pena por roubo no regime semiaberto e tinha acabado de praticar um assalto. A polícia recebeu denúncias de que um homem identificado como Osmar Klinger Cavalcante Pantoja praticava, junto a comparsas, arrastões pela cidade. Osmar Pantoja cumpriu pena por roubo no regime semiaberto, ou seja, passa o dia nas ruas e à noite dorme na cadeia. A polícia chegou até a casa dele, aqui no bairro Novo Reino, zona leste de Manaus, logo após denúncia de que ele teria assaltado um mercadinho nesta terça-feira. O suspeito percebeu a chegada da PM na casa dele e fugiu pelos fundos, deixando uma granada e uma dinamite dentro de uma caixa de sapatos. A área foi isolada e os explosivos destruídos pelo esquadrão antibombas. Os vizinhos ficaram assustados. Estão para assustar? Eu mesmo. Você imaginava que tinham duas bombas na frente da sala? Nós nunca imaginamos isso aí. Este veículo roubado foi utilizado por Ismar para praticar o assalto ao mercadinho. Pertences das vítimas, como relógios, documentos e celulares, além de dinheiro, foram encontrados pela polícia e levados nessa mochila ao 14º DIP. Com autorização da irmã dele, a gente entrou na residência e o qual foram encontrados os materiais explosivos no quintal. Os materiais roubados das vítimas? Também, posteriormente. Ismar Klinger Cavalcante Pantoje ainda é procurado pela polícia. Em instantes, um homem é assassinado na zona leste de Manaus. O motivo teria sido um acidente de trânsito. E ainda três criminosos são presos e outro morre depois de tiroteio com a polícia na zona norte de Manaus. Os motivos a gente conta já já, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto